E aí galera, estamos na Black Jeans de novo, separando esse pedido, mas é que eu peguei, é que eu peguei, esse daqui também é o pessoal que eu peguei na caramela, vamos que vamos pessoal, peguei umas calças mais clarinhas, escuras, jaquetas ainda não peguei, estou pegando mais calça, por enquanto, principalmente dessas, olha uma que eu peguei aqui também, ele está separado do meu pedido, porque a maioria das coisas está lá em cima, olha uma que eu peguei aqui, peguei uma grade dela, para deixar na loja, e vamos que vamos galera, Black Jeans aí, olha, preço bom, qualidade boa, vendendo super bem, vamos que vamos, vou esperar para me tomar um cafezinho ali também, tem uns cafezinhos vão demais rapaziada, uma bermuda, esporte fino, da hora cara, é bom que você pega um negócio diferenciado pessoal, você vende rápido, vende muito rápido, é isso aí, vamos que vamos. E aí E aí E aí